Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo e o motivo de eu ter iniciado essa gravação é porque eu achei isso aqui no meu quintal, mano. Cara, eu realmente não sei, né, por que isso daqui tá aqui. Eu achei que a gente tinha, a bruxa tinha ido embora depois que a gente derrotou o Bernardo, sabe? E que a gente derrotou os dois, mas cara, eu não sei, mano. Eu não sei o que fazer, velho. Tipo assim, você tá de boa aqui no meu quintal. Mano, olha isso aqui que eu achei. Cara, eu acho melhor eu pegar isso daqui, mano. Peraí. Cara, eu acho melhor eu pegar isso daqui. Aqui. Vou deixar ele aqui. E olha o que eu achei aqui também, mano. Peraí. Peraí, eu achei de novo. Cara, esses são os itens que o Bernardo usou, velho. Peraí, eu vou deixar essa bike. Galera, ó, a bike tá muito enferrujada, ó. Pra você ter noção, ó. Peraí, ó. Vou colocar aqui, ó. Se não, até andava. Dava uma volta. A minha também tá ali, velho. E eu cheguei a uma conclusão, galera. O único jeito pra gente entrar na floresta da bruxa é colocando a máscara. Eu vou fazer isso agora. Cara, ó. Aqui, ó. É o condomínio inteiro, cara. Mano. Não dá, velho. Vamos lá, galera. Eu... Eu preciso achar o Bernardo. Meu cara. Se entrarmos naquela floresta, saberemos que milagres não irão acontecer lá. O Bernardo ainda precisa ser resgatado. Caso contrário, perderemos ele e todas as lembranças que ele está. Não podemos deixar isso acontecer. Vamos. Vamos matar aquela bruxa arrancar o seu palho do coração. Entra aqui. Eu coloquei a máscara. Acho que eu tô passando mal, galera. Heitor? Tudo bem? Bernardo. Heitor, acorda. A gente voltou. A gente está toda a prisão da bruxa. Como assim, galera? É uma longa história. A gente consegue... Você está desaparecendo há três meses, Bernardo. Então, eu consigo explicar isso. A gente estava dentro da prisão e nós três nos juntamos e conseguimos fugir. Quem é ele? Ele é uma criança que estava desaparecida também do condomínio e ele estava na prisão. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi uma invasão que a bruxa fez aqui no condomínio enquanto você estava desacordado. A bruxa sabe que é só você que conhece ela. As outras pessoas desapareceram. Cara, e agora? Agora eu realmente não sei o que fazer. E uma notícia ruim. A gente sabe de algumas coisas que tem naquela prisão e o que a bruxa está tramando. A bruxa está querendo... A bruxa está... Chamando alguns aliados para vir matar a gente. Aliados? Como assim? É meio que... Então, ela quer matar a gente. É. A gente não tem muito tempo, tá? É só uma coisa para te falar. Cara, e também que o pânico era só um aliado da bruxa? Não. O pânico não é o poder da bruxa, entendeu? Mas a bruxa é o pânico, entendeu? Como assim, Daniela? Cara, uma longa história não tem como explicar agora. Eu só tenho que falar que a gente tem que ser rápido, entendeu? Você não tem como... Eu não sei onde está a Helena e o Tiogo, cara. Eles falaram que eles iam no parquinho. Eu não sei onde eles estão, velho. Ai. O que é isso? Eu não sei. Cara, é o boné da vizinha, né? Da Helena. Como assim, Helena? Vamos botar no quarto dela. Ela está desaparecida e você... Não, 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 mas eles foram no parquinho... É verdade. Vamos lá, cara. Calma aí, Heitor. Mano, eu acho que eu acho que eu caí, velho. Então vamos ver, vamos seguir os rastros. Caraca. Vocês são meus. Heitor, Heitor, me ajuda. Não, ele tem que ir. Espera! Ele é muito forte, Hector! Ah, Hector! Eles são muito fortes! Hector! Vamos fugir, Hector! Não toque! Peraí, corta, corta! Corta! Ele está ao índio! Corre! 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 Ah! Ele está ao índio! Mastra eles! Mastra eles! Vem, Hector! Vem, Hector! Vem, Hector! Vai, vai, vai! 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 Sai! Hector! Eles apareceram na segunda rua, Hector! Não, Hector! Não! Não! Tem um peito sem saída! Não! Ah! Ele me furou! O que que eles fizeram? Ai, meu braço! Hector, vem pra cá, cara! Vem pra cá! Cara! Olha isso! Eles parecem animais! Eles são animais! A bruxa é uma... Cara, eles parecem... Eles não têm ações humanas! Elas... A Helena ficou ali! Olhando! Bernardo! Acorda! A bruxa ainda tá... Eles saíam? Saíam! Eles tinham dormido! Eles tinham dormido! Aproveita! Eles saíam muito rápido! Muito, cara! Eu acredito que eles vão voltar aqui! Agora eu acho melhor ele subir! Vamos rápido! Bernardo! Eu não entendi! Eu acho que os aliados eram a Helena e o Diogo, não eram? Seja provável que seja... Seja provável! Que? A Helena! Vai contra um! Vem! Vai, Hector! Pro trás! Segura! Eu vou pegar lá por trás! Você! Peguei! Mata! Deixa eu pegar o livro! Cara, isso aqui é da morte da Helena! Minhas pernas! Calma, Hector! Tá meio escuro! É pra trás do carro! Eu acho que eu disse que aquele... Eu acho que é o Diogo! A minha espada! E esse livro com feitiço! Eu acho que esse livro é da bruxa! E tem como eu descobrir o feitiço! Aqui! Feitiço para... Invocar... Cadê? Aqui! O feitiço de invocação! O feitiço de invocação! Invocação dos aliados! E aqui! O sumiço dos aliados! Eu vou ter que usar isso! O nome do feitiço para matar os aliados! É Hachiladun! E o para criar... É Hachiladun! Tá! Então o nome do feitiço é Hachiladun! Ai, minhas pernas! Hachiladun! A gente matou! Olha o que restou dele! Tudo isso com esse livro! Que ele ainda deixou quando morreu! Sim! Caramba! Isso é incrível! Mas... O que que a gente pode fazer com isso? Será que isso daqui serve como entrada? Pra... A prisão da bruxa? É melhor a gente não testar, cara! Eu lembro que a bruxa usou... A bruxa usou... Alguns códigos pra entrar dentro da prisão! Isso que aconteceu foi épico! Só o único problema... É que a Helena e o Diogo morreram! Eu ainda... Eu acho que não! Eu acho que ainda tem como eles voltarem! Só que pra isso a gente tem que matar a bruxa! A gente podia pegar essa espada aqui pra gente! Sei lá! Pegar essa espada do guerreiro! Caramba, velho! Que era muito legal! Ai! Ela picou meu pé, velho! Ai! Aidss vai morrer! Qualquer vezes... Qualquer vezes! Não vou pegar essa espada! Vai ficar para a cena! Não para cima? Já! Vamos embora! Agora eu que vocês vai partir a vocês! Agora eu vou pegar elas! Últimas palavras Que você morra Que pânico Verdade, levanta Adivinha É a máscara da bruxa Não, isso é a bruxa Você percebeu que essa máscara não é do pânico? Isso quer dizer que isso aqui é a real bruxa E não a bruxa do poder do pânico Caraca, então a bruxa era aquela aranha Exato Mano E agora o resto dela foi apenas elíquidos Finalmente conseguimos matar Caramba Eu não acredito que vocês são vivos A gente conseguiu salvar ele E pelo menos ele salvou o condomínio inteiro Cara, nós somos a perder os heróis A aranha não tava aqui Cadê a aranha, Bernardo? A aranha é a bruxa, cara Cadê? Cadê a bruxa? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Joa